Com um enorme volume de projetos em mãos, há já sete anos que a EDP Distribuição incorporou na sua prática uma política de gestão de projetos. É uma disciplina que se aprende, que se desenvolve e que disciplina também de uma forma igual, uniforme, à abordagem que é feita ao nível de uma empresa. A gestão de projetos esteve em debate na sede da EDP em Coimbra, um dia de reflexão em que algumas das maiores empresas portuguesas discutiram a importância do tema. Penso que esta norma vai trazer também a capacidade das empresas inovarem, inovarem porque criam espaços, poupam a tal energia para gerir os seus projetos com método e criam espaços para encontrar coisas diferentes onde possam acrescentar valor. E eu acho que isso deve ser divulgado por todas as empresas para poderem fazê-lo, para que cada vez mais que se abalançam à realização de um projeto, ele seja obtido com sucesso, no tempo que foi destinado, com menor custo, com maior eficiência. A EDP Distribuição foi uma das empresas convidadas a participar na elaboração da recém-publicada ISO 21500, um documento que sublinha a importância das normas no seio das empresas. E as normas, definindo aquilo que é o mínimo necessário para que a gestão de projetos tenha uma qualidade profissional, vão de facto ajudar as organizações a ter melhores resultados nos projetos e a configurarem adequadamente os modelos de gestão de projetos que devem seguir. O que eu tentei transmitir aqui foi a nossa experiência e aquilo que é o nosso entendimento deste ano de projetos, enquanto abordagem de transformação organizacional e enquanto alavanca de criação de valor.